Agora, nós vamos organizar para que tudo fique mais fácil para a gente acessar e encontrar, tá? Então, olha só, eu vou fechar essa pasta aqui que abriu, vou fechar ela para facilitar, fechei. Vou fechar essa daqui também, fechei. Ele voltou aqui para o meu Google Fotos, a página de internet. Eu vou só minimizar ela, vou vir aqui, vou minimizar ela, tá? Porque eu não quero fechar o Google Fotos, eu quero deixar essa página aberta, eu só quero nesse momento minimizar. Minimizei e voltei para a área de trabalho, porque agora eu vou organizar as coisas aqui dentro do meu computador, tá? E é isso que vocês vão fazer dentro do computador de vocês também. Como que nós vamos organizar? Nós vamos agora criar duas pastas. Eu vou criar uma pasta de fotos, Google Fotos, né? E uma outra pasta com o nome Vídeos do Google Fotos. E aí, você precisa escolher onde você quer criar essa pasta. Você quer criar essa pasta na área de trabalho, igual está aparecendo aqui para mim, ou você quer criar essa pasta em um outro lugar? Eu vou criar, para ficar mais fácil, na área de trabalho, tá? Para vocês entenderem exatamente o conceito aqui de criar pasta. Eu vou criar duas pastas aqui na área de trabalho. O que eu vou fazer aqui na área de trabalho, ó? Eu vou apertar o botão direito do meu mouse na área de trabalho, ó. Apertei. E ele vai abrir essa janelinha com várias informações, tá? E você vai agora em novo. Aqui embaixo, ó. Novo. Novo. E vai apertar em pasta. Para você criar uma nova pasta. Tá? Criar uma nova pasta, ó. Apertei. E ele criou aqui, ó. Uma nova pasta. Vem aqui, ó. Eu só vou apagar a canetinha. Só vou vir aqui e apagar a canetinha. Para não ficar estranho. Tá vendo? Ele criou aqui, ó. Uma nova pasta. E nós conseguimos, né? Nós podemos, e eu acho que você deve fazer isso, alterar o nome dessa pasta. Aqui tá escrito nova pasta. Eu vou apagar. Vou usar a tecla delete ou a tecla backspace do computador. Uma das duas. E vou digitar o que aqui, ó? Fotos do Google Fotos. Eu não quero criar agora uma pasta para eu jogar as fotos do Google Fotos. Tá aqui. Vou apertar fora da pastinha. Vou apertar aqui na área de trabalho, ó. Apertei. Pronto. E agora eu vou clicar novamente com o botão direito, porque eu quero criar mais uma pasta. Vou fazer o mesmo processo, ó. Botão direito. Novo. Pasta. Apertei. Ele criou uma nova pasta. E agora eu vou fazer uma para vídeos, ó. Vídeos. Do. Google. Fotos. Pronto. Criei. Vou clicar fora aqui agora. Pronto. As duas pastas foram criadas aqui na área de trabalho, ó. Google Fotos. E. Vídeos. Do Google Fotos. Tá vendo? Tudo aqui. As duas pastas estão aqui. Agora que nós criamos a pasta, qual que é o próximo processo? O próximo processo é a gente pegar os arquivos que nós baixamos e nós vamos jogar aqui para dentro dessas duas pastas. A foto que eu baixei, eu vou jogar dentro da pasta de fotos. E os vídeos que eu baixei, eu vou jogar para dentro da pasta de vídeos. Não foi para isso que eu criei essa pasta? Não foi para isso que nós criamos a pasta? Você não quer criar essa pasta para organizar os seus arquivos? Então, é isso que nós vamos fazer, ó. Vou vir aqui embaixo, ó. Vou vir aqui embaixo, ó. Vou abrir o explorador de arquivos, ó. Vou abrir o explorador de arquivos. Abrir. Vou lá em downloads, ó. Downloads. Está aqui, downloads. Vou apertar nela, ó. Downloads. Apertei. Tá? Apertei. Vou pegar a foto aqui, ó. Ó. A fotinha aqui, ó. Que eu baixei. Que está aqui. Vou apertar nela com o botão esquerdo do mouse, ó. Vou apertar com o botão esquerdo. Estou apertando, ó. E vou arrastar até a área de trabalho. O nomezinho aqui do lado, ó. Área de trabalho. Eu vou marcar de vermelho para ficar mais fácil, ó. Ó o que eu vou fazer, gente. Ó, por favor. Preste atenção. Eu vou pegar esse arquivo aqui. E vou arrastar ele até aqui, ó. A área de trabalho. Vou fazer esse processo aqui, ó. Vou apertar nele. Apertei. E vou arrastar até o nomezinho área de trabalho. E aqui eu vou soltar, ó. Soltei. Pronto. A foto do teclado desapareceu daqui. Correto? Ela não está aqui mais. Aí, os vídeos que eu baixei estão aqui dentro, ó. Fotos 001. Nós baixamos dois vídeos. Nós já tiramos ele de arquivo compactado. Eles estão aqui dentro. Eu vou apertar duas vezes dentro dessa pasta para poder abrir, ó. Uma, duas. Uma, duas. Abrir. Aqui estão os dois vídeos. O que eu vou fazer aqui também, gente? Ó. A mesma coisa que eu fiz, ó. Vou selecionar esses dois aqui. E vou arrastar até a área de trabalho. Olha o passo a passo que eu estou fazendo, ó. Vou apertar no primeiro aqui, ó. Apertei. Apertei nele. E joguei até o nomezinho área de trabalho, ó. Joguei até lá e soltei. Vou no segundo e vou fazer a mesma coisa. Apertei. Arrastei até o nome área de trabalho. E soltei. O que eu acabei de fazer? Peguei três arquivos e joguei para a área de trabalho. Eu já movimentei, tá? Eu já movimentei. O que eu vou fazer agora aqui, ó. Eu vou lá em cima no xizinho e vou fechar, ó. Eu vou fechar aqui, lá em cima, aqui no xizinho. Vou fechar essa pasta, ó. Fechei. E eu voltei para a área de trabalho. E os arquivos estão aqui, ó. Ó. Um vídeo aqui. Outro vídeo aqui. E eu vou marcar de verde aqui a foto para vocês verem, ó. E aqui está a foto. Tá? E agora, Taylor, o que a gente vai fazer? O mesmo processo. Eu vou pegar essa imagem. Vou jogar para dentro de fotos do Google Fotos. E vou pegar o vídeo. E vou jogar para dentro de vídeos aqui do Google Fotos. Que são as pastas que nós criamos. Tá vendo? Olha aqui a pasta que nós criamos. Agora eu vou fazer isso, ó. A mesma coisa. Vou pegar a imagem. Vou arrastar ela, ó. Cliquei e arrastei. Até fotos do Google Fotos. Vou pegar a imagem e o vídeo aqui de cima, ó. Vou arrastar. Olha o caminho que eu estou fazendo, ó. Estou fazendo o caminho junto com vocês, ó. Vou arrastar até a pasta de vídeos. E vou soltar. Vou fazer a mesma coisa, ó. Com o outro. Apertei. E vou arrastar. Até, ó. Fotos. Vídeos, perdão. E vou soltar, ó. Soltei. Pronto. Agora sim, os meus arquivos estão organizados dentro de fotos. Dentro de pastas, né? Todas as fotos que eu baixei e os vídeos que eu baixei estão aonde? Estão cada um dentro das suas pastas. Eu fiz aqui, gente, um exemplo com uma foto e dois vídeos, tá? Eu fiz um exemplo com uma foto e dois vídeos. Mas se você baixar cem fotos, o processo vai ser o mesmo. O processo vai ser o mesmo. Olha, se você gostou do conteúdo que acabou de assistir e realmente deseja continuar aprendendo, né? Ou passar a utilizar o seu computador sem ficar dependendo dos outros, então eu gostaria de te convidar para participar da semana Descomplicando o Computador. Para você se inscrever, é bem simples. Logo abaixo aqui desse vídeo, na descrição dele, vai ter um link onde você vai apertar e lá você vai inserir o seu e-mail e vai apertar no botão para confirmar a sua inscrição. Olha, eu realmente espero por você na semana Descomplicando o Computador. Eu realmente acredito que com as aulas que eu vou disponibilizar lá, com tudo que você vai ver, com tudo que você vai aprender, eu tenho certeza que a gente vai descomplicar de uma vez por todas essa máquina, né? Que a gente chama de computador ou de notebook. Então, eu espero por você na semana Descomplicando o Computador que vai acontecer nos dias 8, 10 e 12 de janeiro. Até lá. Tchau, tchau.